A partir de 1º de setembro até 30 de agosto de 2015, está aberto o primeiro edital para autorizar o funcionamento de cursos de graduação em medicina em unidades hospitalares. A faculdade que fizer a solicitação ao Ministério da Educação deve funcionar na mesma unidade hospitalar onde vai ser dado o curso. Além disso, deve oferecer pelo menos 10 especialidades em residência médica, com prioridade para clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, além de medicina de família e comunidade. A unidade ainda deve firmar convênio com o SUS, o Sistema Único de Saúde. As informações sobre este edital público estão publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto